Legal, pessoal. Então, como comentado, o objetivo do nosso evento hoje é falarmos sobre o Moderniza Monitor, que é uma ferramenta que, como o próprio nome diz, ela monitora algumas ações no banco de dados e executa ações automaticamente. Então, a ideia é mostrarmos para vocês aí que recursos que já tem atualmente, como é que ele funciona, como é que instala, como é que configura, né? E basicamente isso, certo? Então, vamos lá. Na última versão do sistema, que é a 4.23, 22, desculpa, 1.1, que é de janeiro, quando vocês atualizarem, vai vir junto uma pasta chamada Monitor. Na verdade, essa pasta, que é essa aqui, né? Que está aparecendo aqui. Na verdade, essa pasta aqui, ela sempre, faz bastante tempo que ela tem, né? Mas ela tinha só um monitor bem simples, agora ela tem uma série de outros recursos, né? Então, vai vir vários arquivos necessários aqui, mas é basicamente o executável é esse aqui, ó, Loja Mix Monitor de Serviços. Primeira coisa muito importante a se observar, esse monitor é bem parecido com os serviços, né? O processador, por exemplo, ele deve rodar apenas no servidor, né? Então, nunca instalar num terminal, alguma coisa assim, sempre instalar no servidor. Pode instalar no terminal? Pode, mas desde que tenha apenas um monitor rodando, né? Nunca tem mais que um por mês o banco de dados. Quem estiver trabalhando em ambientes de data center, por exemplo, que tem vários bancos diferentes, aí a gente sugere sempre ter uma pastinha para cada cliente com o monitor ali, e aí ter um para cada cliente apontado para cada banco. Bem parecido com o que configura o processador. Certo? Então, o executável é esse aqui, basta dar um clique duplo nele aqui, ele já vai executar como administrador, né? E ele já vai iniciar, ele fica o monitor rodando em em segundo plano, né? Então, aqui ele já diz, ó, monitor geral do sistema iniciado, né? Se a gente vier aqui nos, nos, nas tarefas aqui do do Windows, a gente consegue, né, clicando com o botão direito ou fechar ele, ou abrir a parte do monitor propriamente dito, né? Então, esse aqui é o monitor. Aqui ele diz alguns detalhes, né? Que, o que que pode fazer e como configurar, né? Mas, basicamente, nós temos várias abas aqui. A primeira delas, e mais importante, é para a parte de instalação de serviços, né? E a configuração com o banco de dados. Então, por aqui, a gente sempre vai colocar a configuração do banco, né? Se estiver rodando o servidor, é só colocar a configuração do banco padrão no servidor, né? Bem parecido com o que faz no sistema, né? E... Aí, ao salvar aqui, né, ele já vai, ele aparece a mensagem aqui, ele já vai estar salvo essas configurações aqui. Depois, nós temos o monitor dividido em duas partes, né? Ele tem o executável, que ele monitora serviços, né? Então, que é essa abinha serviços aqui. Isso até já... O monitor antigo, ele fazia só isso, só monitorava serviços, né? Então, por aqui, vocês podem incluir serviços do Windows que vocês querem com monitor, monitor. Então, geralmente, são os serviços do sistema, né? Os serviços do processador, do remote, assim por diante. Mas se quiser botar o serviço do banco, por exemplo, do SQL ou qualquer outro serviço, dá para colocar aqui. E como que se adiciona? Basicamente, a gente vai lá no serviços do Windows, né? Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou pegar um serviço do sistema aqui, ó. Pegar o processador aqui. Então, a gente tem aqui o serviço, clica com o botão direito, propriedades. E a gente vai usar o nome do serviço, que é esse aqui, né? Então, copia o nome do serviço aqui. Aí no monitor, coloca aqui, né? E aqui a gente pode colocar um tempo em segundos para reiniciar o serviço. Então, tipo, eu quero que... Perdão. Eu quero que eu reinicie o serviço a cada duas horas. Então, tu bota a quantidade de segundos e duas horas aqui, e a cada duas horas vai lá e se reinicia sozinho. Isso é um recurso interessante, porque às vezes, principalmente para o processador, né? Às vezes o próprio Windows interrompe um serviço, alguma coisa assim. Então, se marcar essa opção, o próprio serviço vai se reiniciar a cada X tempo, né? E aí resolve esse problema. Beleza? Mas não é obrigatório. Então, aqui eu tenho o serviço do processador, eu posso adicionar vários outros, né? Então, esse monitoramento faz com que, quando o serviço, por algum motivo, parar ou travar, o monitor mesmo vai reiniciar ele. Vai fazer ele botar a rodada de novo. Certo? Isso não precisa dessa instalação aqui, né? Que eu vou comentar depois. Temos uma aba backup aqui também, que não precisa do... Que é só o executável do monitor que faz, não é esse serviço aqui, né? Esse backup aqui, ele basicamente o que faz? A gente pode escolher uma pasta de origem e uma pasta de destino. E o sistema vai pegar essa pasta de origem e copiar e salvar na pasta de destino a cada, né? No horário previsto aqui. Certo? E... É tão simples quanto isso. Entendeu? Então, aqui não tem nada de muito mistério. É só marcar aqui, né? Selecionar as pastas de origem e destino. Colocar uma hora que quer que o monitor faça o backup. No meu caso, aqui é 20 horas, né? Então, quando chegar às 20 horas, ele vai lá, copia a pasta de origem, cola na pasta de destino. E é isso. E atualiza a data da última cópia. Ele faz só, de novo, às 20 horas do próximo dia. Legal? Depois nós temos mais três abas aqui, que são financeiro, fiscal e integrações. Para essas três abas aqui, nós precisamos instalar o serviço do monitor. O que é o serviço do monitor? Deixa eu pegar aqui de novo os serviços. Aí ele chama Moderniza, né? É esse Moderniza Monitor Service. Então, a gente pode instalá-lo aqui pelo monitor também. Ele fica um serviço que vai sempre ficar rodando e ele vai monitorar essas três informações aqui. No meu caso aqui, ele já está instalado, né? E aqui ele está marcando como serviço ativo, porque eu parei depois, né? Mas vou colocar nesse aqui. Mas pelo próprio monitor aqui, vocês podem instalar ele, caso ele não esteja, ele vai estar marcando não aqui em vermelho, se não tiver instalado, né? E iniciar o serviço. Uma vez que inicia, que inicie, né? Aí ele fica sempre rodando e ele inicia no modo automático, né? Então, se vocês desligarem o servidor e ligarem de novo, ele inicia automaticamente. Certo? Espera aí, deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu até fazer uma outra coisa. Eu vou interromper só um segundinho, que eu vou abrir meu e-mail aqui também, que daí quando for o e-mail ali, a gente vai ver como é que funciona aqui. Beleza. Está executando aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Mas beleza. Então, agora eu estou com o meu serviço instalado e rodando, né? Então, o que dá para fazer nessas três abas aqui? Nós temos uma aba financeiro, uma aba fiscal e uma aba integrações. Vou começar pela financeira aqui. É possível a gente configurar para que o sistema envia, o monitor envia e-mail automático de vencimento de documentos a receber. Então, a gente pode configurar aqui, enviar e-mail automático de vencimento e colocar uma quantidade de dias anteriores, né? Por exemplo, eu quero que ele envie e-mail quando faltar cinco dias para vencer, por exemplo, né? Então, o próprio sistema, quando o próprio monitor, a cada... ele vai pegar esses documentos que estão vencidos aí e enviar e-mail de aviso para o destinatário do documento, caso, obviamente, o cadastro do cliente aqui, do destinatário, né? Tem o e-mail aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um documento a receber vencido, vamos pegar esse caso aqui, por exemplo, esse cliente aqui, vamos ver o financeiro, documentos a receber. Olha, eu tenho vários vencidos aqui para essa pessoa ali. Então, se eu ativar lá, ele vai pegar todos que estão cinco dias do vencimento para trás e vai enviar um e-mail para dar aviso. Esse e-mail é só uma mensagem, tá, pessoal? Ele vai ali, tipo, ó, informamos que o seu documento a receber x, aí está pendente. É só isso que ele faz. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Agora eu vou ter que confirmar. Eu vou confirmar depois o passo para vocês. Eu não sei se tem o boleto, se ele envia o boleto junto. Eu acho que sim. Se tem, por exemplo, se esse documento aqui, vamos pegar um aqui. Se esse documento aqui, por exemplo, aqui tem boleto, eu acho que ele envia o boleto junto. Mas eu não tenho certeza absoluta. Preciso confirmar. Beleza? Tem uma pergunta aí se a mensagem é personalizada. Atualmente, não. Mas seria simples fazer. A gente colocaria aqui um parâmetro a mais nessa configuração, que seria o texto da mensagem. E aí daria para configurar. Isso não é difícil fazer. É relativamente simples. Beleza? Então, esse é um dos itens do monitor para parte do financeiro. Eu não vou salvar aqui porque eu tenho um monte de informação de teste. Então, eu vou começar a mandar bastante e-mail. Depois, nós temos a aba fiscal, que é basicamente para envio de e-mail também de notas. Então, a gente pode fazer envio de e-mail de NFE, NFCE e de MDFE. Então, é a mesma coisa. Então, isso tem a ver inclusive com um recurso que tem aqui, que vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui na configuração do sistema aqui, configuração de filiais. Vamos lá. PDV, faturamento. Tem essa opção aqui, tipo comprovante NFCE. Aí até tem uma observação. Para o envio de e-mail, é necessário configurar o monitor. Então, por exemplo, aqui o meu tem três opções. Impresso, aí ele vai imprimir direto, que é a padrão. Tem só e-mail, que daí ele vai só enviar para o e-mail, não vai imprimir. Tem o selecionar entre impresso ou e-mail, que é o que está selecionado aqui para mim. Então, o que vai acontecer nesse caso? Deixa eu até abrir meu PDV aqui para vocês verem. Isso é para o PDV só, tá, pessoal? Enquanto eu abro o PDV, eu vou continuar mostrando aqui. Então, é possível configurar isso aqui para envio de e-mail para o NFCE. Isso aqui é só para o PDV, né? Mas também o monitor, ele faz envio de e-mails de NFE e MDFE. Então, o que vocês podem fazer? Se quiserem, o que a gente sugere fazer? Se quiser usar o monitor, por exemplo, vou marcar aqui para usar o monitor, né? Deixa eu botar aqui. Para usar o monitor para enviar notas de NFE e NFCE. E o MDFE também. Vou salvar aqui. O que acontece, tá? O que a gente sugere? Se eu configurar para o monitor enviar os e-mails, aí a gente sugere que lá na configuração da filial, né? Na parte de fiscal aqui, nota fiscal, não marca essa opção de enviar e-mail, né? Porque senão ele vai enviar duas vezes. E o monitor, ele envia o e-mail para essas e-mails em cópia aqui também. Então, se vocês colocarem e-mails em cópia aqui, separado por ponto e viva, pode ter vários, né? O monitor vai enviar para o cliente, né? E mais para todos esses que estão aqui. Para o cliente da nota e mais para todos esses que estão aqui. Isso aqui serve para o envio de e-mail automático também, tá, pessoal? Só para avisar. Certo? Então, eu já configurei o meu serviço. Deixa eu ver se ele está rodando aqui. É que toda vez que salva, tem que reiniciar, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Então, eu vou reiniciar meu serviço aqui. Tá? Então, se eu vier aqui emitir e-mail ou emitir uma NFC ou alguma coisa assim, ele vai enviar o e-mail. Deixa eu mandar meu PDF aqui. Não vou sincronizar. Então, vamos lá. Só um pouquinho que eu tenho que iniciar o serviço do PDV que não está iniciado. Beleza. Então, aquela configuração que eu mostrei aqui, ó. Vou mostrar de novo. Do tipo de comprovante NFC aqui, é basicamente isso aqui. Então, quando eu for fazer uma venda qualquer aqui, ao finalizar ela, se aquela opção estiver marcada, ele vai me pedir se eu quero imprimir ou enviar por e-mail. Então, se imprimir, ele imprime normal. Se clicar em enviar por e-mail, eu posso informar os dados diretamente aqui, né? Ou se tiver um cliente na venda, ele já pega automaticamente. Vou botar o meu e-mail aqui. Beleza. Então, ele faz o envio e o meu certificado está vencido. Então, não vai enviar. Mas aí, o que acontece? Essa nota, ela tem uma opção lá dentro das tabelas dele que é envio de e-mail, né? Então, se ela não for enviada, o monitor, daqui a um tempo, ele vai pegar lá e vai enviar. Certo? tanto para NFCE, tanto emitidas pelo administrativo quanto pelo PDV, né? E NFE também. Então, se eu vier aqui e emitir uma NFE, vai funcionar da mesma forma, né? A NFE emitida vai ficar pendente de envio de e-mail, depois o monitor vai lendo e vai enviar o e-mail. Certo? Então, eu não vou conseguir fazer agora porque o meu certificado venceu. Eu nem tinha visto. Então, infelizmente, eu não vou conseguir emitir uma NFE. Mas ele vai lá, ele cai o e-mail com o mesmo textinho do envio de NFE. Certo? E temos uma outra aba que chama integrações. Então, o que faz essa aba integrações aqui? Temos para a parte de loja virtual e força de vendas, né? Então, na verdade, aqui não seria nem loja virtual, aqui seria pedidos, né? Depois até a gente vai trocar esse textinho aqui. Mas ele pode ficar monitorando a importação de pedidos das lojas virtuais do e-commerce, né? Os pedidos do N-Market e os pedidos do força de vendas. Então, o que tiver marcado aqui, vou botar aqui o intervalo de horas, sei lá, uma vez por hora, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Uma vez por hora o sistema vai monitorar ali, o monitor vai monitorar os pedidos que tem que ser baixados e que não foram baixados ainda de loja e já vai inserir automaticamente no pedido. Ele basicamente faz... Ah, eu fechei. ele basicamente faz a mesma coisa que vir aqui e clicar nesse importar pedidos lá. Só que o monitor faz automaticamente a cada X tempo que está programado lá. Beleza? E também na aba integrações aqui, nós temos a parte do saque fiscal, né? O saque fiscal é a plataforma do contador que a gente vai falar no próximo evento que é no dia 23, né? Então, por aqui também quem faz esses envios é o monitor. Então, se a gente marcar aqui, né? E botar uma data de início, então, a partir dessa data o sistema começa a monitorar os XMLs e fazer o envio das informações lá para o servidor da plataforma do contador. Mas isso a gente vai falar no próximo evento. Então, é basicamente isso, pessoal. O monitor permite monitorar serviços, qualquer deles, né? Do Windows, mas basicamente os sistemas, essa parte simples de backup, monitorar a parte de envio de informações do financeiro, envio de e-mail de notas fiscais, né? NFE, NFC e MDFE e também monitoramento de integrações. Então, se a gente quer que o sistema faça automaticamente baixar as informações de integração. Certo? Então, esses são os recursos que estão disponíveis já na versão atual. E a gente queria mostrar para vocês também, para que vocês conheçam a ferramenta, né? Alguns conhecem, mas tinha só a parte de serviços, né? A gente acrescentou essas opções novas aqui. Então, podem ter recursos interessantes aqui para vocês, principalmente essa parte de envio de e-mails automáticos, né? E essa parte de integrações para quem tem as lojas ou força de vendas, né? Vai ser necessário para quem for ter a plataforma do contador. E também é interessante porque tem outros recursos que nós podemos adicionar aqui futuramente, né? Recursos de monitoramento. Então, são ações que a gente deseja que o próprio sistema faça, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Agora eu estou viajando aqui, nem tinha pensado nisso. Mas na parte financeira, a gente tem lá a opção dos documentos lá, receber e apagar que ele quita no vencimento. O próprio sistema quita, né? Essa quitação pode ser feita pelo monitor, entendeu? Hoje ela é feita na abertura do sistema. Quando a gente abre o administrativo, ele verifica e quita. Mas poderia ser feito no monitor também, entendeu? Ou outros tipos de monitoramento que sejam interessantes. Então, isso no futuro, conforme as ideias forem surgindo, elas podem ser apresentadas nesse monitor futuramente. E já surgiu uma ideia do texto do e-mail do financeiro. Mas é isso, pessoal. Como eu comentei, hoje a ideia ia ser um evento mais rápido, né? Só para mostrar a ferramenta aqui para vocês e os recursos que a gente pode fazer e os potenciais recursos que a gente pode ter futuramente. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queira saber? Ah, pessoal, estou falando no mundo daqui a uns dois minutos. tem uma pergunta do Pascual em relação à quitação automática e seria interessante acessar o tipo de documento, né? Na verdade, o Pascual, o que a quitação automática faz é simplesmente pegar um documento e quitar. Então, só que ele executa automaticamente, né? Então, não tem seleção de... Ele pega todas as informações que são do próprio documento para fazer. Mas esse é só um exemplo de um recurso que pode estar no monitor, né? O sistema já faz isso, né? Mas a gente pode colocar no monitor para que o monitor fique fazendo sem demandar a abertura do sistema. Então, ele pode fazer... Eu posso já estar com o sistema aberto e o sistema aí quitando. Mas esse é só um exemplo, né? Provavelmente, esse a gente nem vai fazer. Mas se tiver outras informações que vocês julguem que seja necessário ou interessante que o sistema monitore e execute automaticamente, né? É só nos passar aí que a gente adiciona aqui no monitor. Aí ele próprio vai, né? Executando. Aí o Pascoal comentou ali digamos que o cliente não queira quitar o boleto somente automaticamente, né? Então, a gente sugere marcar aqui, tá, Pascoal? No próprio documento tu pode colocar aqui se ele tem quitação automática. Então, naqueles que tu não quer, tu deixa desmarcado. Naqueles que tu quer, tu deixa marcado. Ele só vai quitar automaticamente esses aqui. E no dia do vencimento, obviamente. sempre lembrando que agora que a gente entrou nesse assunto, né? Os documentos de cartão de crédito, quem gera, vocês podem marcar ele como quitação automática, né? Aqui na configurações financeiras da empresa. Então, vocês podem marcar ele como quitação automática, né? Aí não precisa baixar os documentos de cartão de crédito. O próprio sistema vai baixar automaticamente. Ah, isso já não tem nada a ver com o monitor. Deixa eu só parar de gravar aqui, pessoal. Daí a gente pode ir conversando tranquilamente. aqui.